Glória a Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do nosso Deus, por mais esse dia, por mais esta oportunidade, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo que Ele vai fazer. Sabe por quê? Porque essa obra linda, que papai começou na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério, eu estou profetizando e já estou sentindo a graça de Deus, Ele vai concluir, ei, você não é projeto sem dono, você tem dono, tem alguém que luta por ti, e Ele manda dizer, eu assinei esse projeto e eu me responsabilizo, fica na posição. Porque o Senhor vai cumprir com fidelidade, eu vou repetir, oh glória, o Senhor vai cumprir com fidelidade, na vida daquele que permanecer no propósito, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu, toma posse, em nome de Jesus. Que bom, que bom que você está aqui. Deus tem uma palavra pro teu coração, hoje é a sequência da palavra sobre Paulo e Silas, se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, procura aqui no canal, tá bom? Porque olha só, grandes coisas tem feito o Senhor e foi tremendo, foi tremendo o mover de Deus dentro desse propósito, desse tema, tá bom? Ele é Deus que vê todas as coisas, que contempla essa injustiça que lançaram contra você e é Deus que vai se revelar dentro desse cenário, em favor da tua vida. Porque pra quem é fiel, os céus se movimentam com fidelidade. Então se você não assistiu o primeiro vídeo, procura aqui no canal, tá bom? Porque vale muito, muito, muito a pena. Ei, já coloca aqui nos comentários, cheguei, cheguei pro nosso encontro, cheguei pro nosso encontro com Deus. Deus, aleluia, deixa tua curtida aí, compartilha esse vídeo com alguém e se não é inscrito no nosso canal do YouTube, tá bom? YouTube Cris Lohan, vá lá, se inscreva e ative o sininho. Vamos orar? Ora daí, eu oro de cá e Deus vai vencer essa guerra a nosso favor. Senhor, querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós estamos aqui pra mais uma vez mergulhar nos rios do teu Espírito. Abre as compotas do céu sobre esta vida, sobre esta casa, sobre esta família. Cobre esta pessoa com teu sangue, Senhor. Meu Deus, e fala, responde a oração do aflito, responde a oração feita na madrugada, Responde, Senhor, o propósito que foi entregue diante do teu altar. Fala e não te cales, pois pra onde iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna, abençoa esta pessoa que está do outro lado segurando esse celular, que está ouvindo pelo computador, que está ouvindo pela televisão. Transforma esse ambiente que ele, que ela está agora, em um ambiente propício pra tua glória descer. Coloca anjos subindo, descendo, Senhor, em favor desta casa, desta família, desta mulher, deste homem, deste jovem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória, como é bom sentir a presença de Deus. Aleluia! A palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo e Silas foram presos injustamente. e estavam ali dentro daquela prisão. E a Bíblia é clara em nos dizer que perto da meia-noite, perto da meia-noite, isso nos fala de um horário em que não é comum, não é comum adorar, não é comum estar buscando. Nesse horário, a maioria das pessoas estão dormindo, descansando, entregando os pontos, dizendo, o dia foi péssimo, acabou, vou deitar, esquecer o que passou. É o horário que todo mundo está dizendo que amanhã seja o melhor. Mas Paulo e Silas não se contentaram em terminar aquele dia sem buscar a Deus. Mas irmã Cris Lohane, aquele dia foi difícil, aquele dia foi péssimo pra Paulo e Silas. Mas mesmo assim, eles não terminaram o dia sem buscar a Deus. Olha aqui, Deus manda dizer, parece que não vale a pena, né? Parece que é improvável que você vai buscar a Deus e que Deus vai lhe responder. Porque as coisas já pioraram tanto, já estão num nível tão difícil. Mas Deus está dizendo, aprenda com Paulo e Silas, é perto da meia-noite? É horário improvável? Parece que não vale mais a pena? Deus está mandando dizer, clama a mim e responder-te, ei. Olha o que Deus está dizendo, abre a boca e clama, pede, suplica, derrama, entrega, coloca adiante do altar. Porque eu tenho resposta pra tua vida, sim, diz o Senhor. Paulo e Silas começaram a clamar, a buscar, através da adoração. Adoração nada mais é do que se render, se entregar, se humilhar diante de Deus. E quando Paulo e Silas começaram a cantar, a buscar a Deus, começou um terremoto dentro daquela prisão. O que é que é um terremoto, irmã Cris Lohari? Olha que hoje os cientistas já sabem, ah, os terremotos são placas tectônicas que se chocam. Enfim, isso causa tremores, terrenos. Cientistas dizem, já dizem, já chegaram a essa conclusão. Mas eu imagino que esse terremoto aqui, que aconteceu dentro daquela prisão, não foi normal. Foi sobrenatural. Eu quero profetizar sobre você. Eu quero profetizar sobre esse problema que você está vivendo. Vai ter algo sobrenatural movendo as coisas. Tá recebendo? Tu veio aqui pra tomar posse dessa palavra. Ei, Deus tá mandando dizer, te prepara. Olha aqui, porque vai ter algo sobrenatural movendo aquilo que lhe prendia. Movendo aquilo que lhe causava dor. Movendo aquilo que era improvável. Movendo aquilo que era impossível. Movendo aquilo que era, olha aqui, uma situação, olha aqui, totalmente contrária na tua história. Eu quero profetizar que Deus sabe aonde toca. Deus sabe aonde manda terremoto. Satanás até tentou prender, interromper, parar o que Deus tinha pra você. Lançando você em um cenário de prisão, de paralisação. Mas Deus está dizendo, olha aí, ó. Tô mandando terremoto. Olha aqui, por esses dias vai ter gente que tá comigo aqui. Que vai começar a ver umas coisas acontecendo. É. Já tinha anos que tava do mesmo jeito. Mas Deus está mandando dizer, mas eu vou mandar terremoto. É sobrenatural. Pra sacudir as coisas. Pra movimentar as coisas. E as cadeias que estavam prendendo. Deus está mandando dizer, ó. Vou jogar por terra. Ramantô com darabasô. Olha aqui, ó. Tô toda arrepiada sentindo a graça do eterno. Sinta a presença de Deus aí do outro lado. Cadeias que prendem o que é teu. Cadeias que prendem tua vida. Estão caindo por terra agora. Agora, agora. Olha o terremoto de Deus. É aonde você não consegue alcançar. Olha aqui, o terremoto foi onde Paulo e Silas não... Eles só sentiram tremendo. Mas lá embaixo tava morrendo alguma coisa. Deus está dizendo, você vai contemplar. Mas você vai entender que é uma ação sobrenatural. Porque só Deus é capaz de fazer aquilo que vai acontecer na tua história. Ei, a Bíblia diz que as cadeias caíram. As portas se abriram. E Paulo e Silas foram livres. Pra glória do nome de Deus. Porque nada, nem ninguém é capaz de... Olha aqui. Prender aquele que tem propósito dos céus pra viver. Eu vou repetir porque Deus está mandando. E se eu fosse você, eu tava levantando a mão pro alto pra receber. Nada. Nem na terra. Nem no céu. Nem no inferno. Ninguém. Nem no inferno. Nem na terra. É capaz de prender aquele que tem propósito dos céus ainda pra viver. Eita, Deus. Tá entendendo? Tem coisa de Deus ainda pra você viver na tua casa, na tua família, no teu ministério. E você não vai morrer dentro dessa prisão. Olha isso, gente. Você não vai morrer dentro dessa prisão. Deus vai mover as coisas. Mover o sobrenatural. Abrir portas. Preparar caminho. Abrir oportunidades. Tá recebendo, crente? Tá recebendo? Abrir oportunidades. Mas tu não vai morrer dentro dessa prisão. Você vai sair dela pra viver ainda muitas coisas da parte de Deus. Se você crer e toma posse, coloca aqui nos comentários. Eu entendi. E eu tomo posse. Em nome de Jesus. Coloca seu nome, seu pedido de oração. E vem orar a Deus conosco nesse momento. Querido Deus e eterno Pai. Manda terremoto mesmo. Aquilo que Satanás pensou que tava preso, o Senhor vai fazer, olha aqui, sair em liberdade. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Um terremoto santo. Que tira, olha aqui, as cadeias que o inimigo colocou. Eu quero profetizar que barreiras que foram colocadas nesta vida, nesta casa, nesta família. Vão e estão caindo por terra agora, 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 agora. Vai tomando posse. Vai ter gente que vai começar até a ouvir barulho de terremoto. Cadeias caindo. É Deus jogando por terra. Aquilo que lhe prende. Pra você sair livre. Pra viver os propósitos de Deus. Toma posse. Senhor, cada pedido de oração eu te apresento agora nesse momento. E coloco diante de ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ei, se não é inscrito no nosso canal do YouTube, vai lá e se inscreva. YouTube Cris Lohane. Ativa o sininho. E vem buscar a Deus todos os dias conosco. Em nome de Jesus. Amém? Beijo, beijo, beijo. Fique na paz de Cristo. Até a próxima. Se assim Deus nos permitir.